E aí meu povo, boa tarde, boa tarde arado para todo mundo aí Hoje dia 10 né, então sol para cada um aqui no Brumado, quente para danar, está com quantos? 35 graus na sombra aqui Então carreguemos, cheguemos ontem dia 9 e carreguemos hoje dia 10, falta lonar ali, já fui lá tomei um banho Esperar o Marcelo lá para nós ali, tomei um banho, vesti uma camisa, ficou meio marrotado, está dobrado ali nos compartimentos de cima Ficou meio marrotado, mas faz parte, vou deixar um salve, alô abraço para o pessoal que eu anotei aqui, enquanto estava carregando lá Salve aí para o Eliseu Monzão de Brito, é comunidade de Charquinho lá em Espinosa Salve e abraço para toda Espinosa né Osmar Souza de São Bernardo Campo Vamos ver aqui, vamos ver Luiz Carlos Pereira, Jamil Júnior, Cedro, Ceará Se eu anotei certo aqui, de Cedro, Ceará Iracema e Lauro de Serquilo, São Paulo Paulo Caetano de Franca E JJ e toda a família, todo mundo lá de Franca né Valdaguez de Guarulhos, Hamilton de Franca Não de Franca, não de Franco da Rocha Hamilton de Franco da Rocha Salve para o filho Davi, salve abraço para o Davi aí, toda a família Valdir Rodrigues de Araraquara, salve para o Raul Neto É o Valdir Rodrigues de Araraquara né E salve para o Raul Neto do Joaquim Manuel e da Lu Diz que estão passando aí a temporada de férias lá com ele lá no Guarujá né Juarez Francelino Falou, o Scania é melhor de média É, o Scania sempre foi melhor de média né O Scania é difícil para ganhar do Scania né E vai da pecinha também entrar do volante né Mas o Scania é bom de média Qualquer hora nós vamos fazer um vídeo comentando a respeito né Juarez Francelino, Raul de Montes Carlos Salve para a esposa Cristina Cristina né Filha, para as filhas Emily e Evelyn E o filho Emanuel, salve abraço para eles todos de Montes Claro Fernando de Peruíbe Antônio Flores, Olivia Bernadette Demir Bezerra Rosa Santos Riva, como é que é Renivaldo, Tucuruvi São Paulo Léo Santos, Eva dos Anjos Paulo Francisco, Silas Caetano de Prata lá no Minas Gerais né Lá nas margens da BR-153 Pelo menos um lado lá faz parte né É, Rubens Aparecido, Walter Godinho Walter Godinho Não é Gordinho, é Godinho que está escrito aqui É, Eugens, Eugens Oliveira Nivalter É, Edivinicola Como é que é Edivinicola Oliveira Não sei o nome, é complicado para falar Mas saiu aí É, Marcos André Eduardo Silva É, como é que é Que trabalha na Caldeiraria da Ibar Salve e abraço para ele Sebastião também da Patrola na Ibar ali né Juscelino Barbosa Del Aguiar Salve e abraço para todo mundo aí, tá bom Sempre quando Nós estamos aí É Acosseiro o nariz aí Sempre quando nós estamos aí meio Dá certo, nós notamos aí Puxamos aqui por causa da caridade ó Puxar aqui embaça tudo Então nós puxamos aqui Enquanto isso nós estamos aguardando ali ó O Marcio vim lonar para nós Depois nós vamos virar a câmera ali Para vocês estarem vendo, tá bom Salve e abraço de A a Z Para todo mundo aí Tá bom E é isso aí Depois nós bota aí na estrada Para gravar mais um pedacinho aí Salve e abraço de A a Z Carreguei hoje dia 10 Em busca do Guarulhos aí, tá bom Vamos ver se nós colocamos lá no chão É Na sexta-feira, né Ah, tem uma fotinha lá Fotinha que a Eloá Colocou lá uma fotinha dela comigo Ela colocou lá Ficou lá atrás, tá vendo Eita Mas é isso aí Vamos virar ali para vocês estarem vendo Como é que está a carga Como é que não está Para nós Estar interagindo com vocês aí Beleza Vem com nós então Carguinha está aí Só esperando ser coberta Está aí vendo aí Peguei uma sombrinha aí Estamos aqui no aguardo Do lonamento, né Já tomamos um banho Esperando o Márcio Vim lonar para nós aí Está lonando outro caminhão lá, né Mas é isso aí Tem outro parceiro ali Que chegou hoje também Para descarregar É, o parceiro aí Ficou 11 horas parado aí Num posto Lá no Triângulo Mineiro Que os militares Pegaram lá em questão dos horários E era para ter chegado ontem, né Pegaram lá Fizeram segurar documento Fizeram de voltar Ficar 11 horas Parado no posto Para passar as 11 horas E depois pegar os documentos Para seguir a viagem, né Mas eu estava na frente Cheguei, descarreguei Para não faltar o O produto aí, né Mas é isso aí, meu povo Graças a Deus Cheguei um monte De tardinho para de noite Já joguemos aquela carga no chão Coloquei outro fretão em cima Guarulhos é o que liga Está faltando Nós o filmemos ele já, né Agora está faltando Colocar ali o J. Fernandes Ali em cima Para chegar perto de um cara Para adesivar Sempre eu faço Lá em Itacoarituba, né Colocar o J. F. aqui embaixo também Não sei se eu coloco também Vamos ver Talvez Talvez coloco também O J. Fernandes Ali atrás Na traseira ali, né Talvez eu coloco ali Vamos estudar Talvez eu coloco Lá em cima também Lá para baixo Dá uma embaçada Está bastante sol, né Os raios ali Dá uma embaçada Talvez eu coloco O J. Fernandes Aqui na traseira Também na frente Até que era para mim Ter lavado o caminhão Mas tinha muita Caminhão lá E estava meio que chovendo Também quando é passeio Lá no Norte Mineiro E acabou que E não lavemos, né Mas está sujo Porque está trabalhando, né Mas está aí a cargona Só no aguardo Do lonador aí Para nós pegar a nota E dar linha na pipa Olha o poeirão Que está aí Mas a rapaziada Sempre está jogando O caminhão pipa Jogando água Para dar uma amenizada Na poeira Quando está bem seco Em todo lugar Faz poeira Você faz parte Do lereado É O Márcio já Abriu a lonona aí Está meio quente, hein Márcio Cadê o chapéuzão, Márcio O Márcio já jogou a lonona Embaixo aqui Ô Márcio Você não vai dar nem alô Para a turma, hein Márcio Fica incomodando Você entra nesse calor Você vai ficar bravo Segundo nós, né Márcio Torra, meu filho É Márcio, velho Márcio, velho Segundo uns quantos caminhões Por dia, mas Quando o bicho pega mesmo Uns dez É louco Ainda vai mexer com esse prático E dá vento Vou ter que catar aquela Levar para o latão Do lixo A lona está meio embranquiçada Quando nós carregamos Uma última viagem com essa lona Carregamos o pó da pedra Lá no cachoeiro Ele fica meio embranquiçada Mas você vai sair tudo com o vento Na estrada depois Mas está aí Só enroscar as borrachinhas Agora Mas só que a carga É envelopada Ela tem um Um prático por baixo Quer ver? Ó É envelopada por baixo Tá vendo? Foi envelopado Porque se tiver alguma Alguma coisinha na lona Se chover Não molha o produto, né? Entenderam? Mas está aí Já já Termina, né? É isso aí Para vocês que estão acompanhando O processo do carregamento Lonamento Daqui a pouco já arrematamos Vou jogar duas cintas aqui Depois que arrematar esse canto Pegar uma cinta aqui na ponta Outra lá na traseira E tiruru Hã? Você quer o que? Coca-Cola Caca-Cola? Será que tem? Vamos ver se tem ali Se tiver Até eu quero Né, Marcio? Mas vamos ver se tem ali Se tiver Nós tomamos Se não acabou, né? Iê O Marcio quer uma Coca-Cola Será que tem? Vamos ver Vai bagunçando Tudo o negócio, né? Rapaziada Tem que tirar foto Opa, ele levou sorte Ainda tem um restinho ainda Vai ter que abastecer a geladeira Hã? É Agora que deu bom Tem a geladeirinha, né? Nós nem fizemos aquele vídeo De algo, né? Prometi para vocês Mas vai dar para matar Cedo o Marcio Depois tem que comprar outro aí Nos mercados Né? Ô, Marcio Ô Depois eu vou mostrar para vocês O final Do 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 De alonamento aí Falou Fica com Deus aí Tchau, tchau Rapaz vai entrar para descarregar também ali Ele está tirando ferro O outro rapaz Colega nosso Mas aí ficou assim A carcai Uma lona Uma Uma cinta aqui na Na traseira Outra ali na frente Para segurar a lona e vamos que vamos finalizado o videão aqui do carregamento, alonamento e uns alô aí tá bom? fiquem com Deus que Deus abençoe nossa viagem aí hoje tá tranquilo de caminhão aqui é cheio de caminhão hoje tá tranquilão mais um contrato dando início aí que Deus abençoe nosso dia e nossa viagem que Papai do Céu abençoe cada um do seu lar onde estiver todo mundo aí e tudo de bom e vamos que vamos né meu povo vamos finalizar com a frente aqui do caminhão Deus abençoe nós tudo aí até logo vamos que vamos com Deus sempre na frente fui